Toque veloz É que o filme faz um sérgio Não dá pra dar uma Toque toque DJ Toque veloz Toque veloz Toque caminha uma gozada Toque toque DJ Toque uma coelha Toque uma coelha Até o fim Toque veloz Para eu dar uma gozada Delícia É quase o Metau Metau Metau